Oi gente, tudo bem? Bem-vindo mais para o vídeo do canal. No Q&A, hoje nós trouxemos mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vem aqui para mais um episódio da nossa série das Pistas de Rotary. E quem que vai ser hoje? Vamos ver, vamos ver, vamos lá. Fala pra gente aí, quem é quem? Vai ser a... Ó, aqui é a turma do Guardiões da Galáxia. Com o Thor, porque não tem outro. Certo. Porque participou do filme Thor. Certo, participou. Contra... Bob Esponja e o Zangerberg. Vamos lá então, quem é quem aqui? Esse aqui é a... Gamora. O Lula Molusco. O... A Raposinha. O Rocket. O... Não sei o nome. O Angry Bird Vermelho. Isso. Deixe nos comentários aqui se você sabe o nome dos dois, tá gente? Do verde e do vermelho. Beleza. O Drac, o Bob Esponja, o Thor, o Plankton, o Brute. Deixe nos comentários. O Plank... Não é Plankton. É o... Quill. Não, esse aqui. Ah, esse daí é o Angry Birds Verde. Eu não sei. É, o Angry Birds Verde, o Quill e o... Não, e o... Patrick. Patrick. Beleza, beleza. Tá definido já. Vamos lá. Coloca aí a primeira disputa então pra gente. Olha. Vamos lá. Molusco em primeiro. Lula Molusco. Gamora em sexto. Molusco. Linha um. E Gamora linha seis. Preparar. Three, two, one, go. Lula Molusco. Parte o Lula Molusco. Quem diria Lula Molusco. É. Levou a primeira. Muito bem. Próxima corrida. É... Rocket. E Angry Birds Verde. E Angry Birds Verde. E Angry Birds Vermelho. Vamos lá. Põe aí. Posicionados. Linha um para Rocket. Linha seis. Opa. Vamos aí. Linha seis para Angry Birds. Preparou. Three, two, one, go. Levou. Rocket. Muito bom. Um do Bob Esponja e um do Guardiões da Galáxia. Beleza. Um a um até aqui. Próxima rodada. Quem vai agora é Drax contra o Bob Esponja. Gente, vamos fazer o teste. Ele cabe no piso. Ele cabe por um pouquinho. Beleza. Vamos lá. Drax na primeira e Bob Esponja na sexta. Three, two, one, go. Ih, deu Drax. Gente. Deu Drax. Eu achei que o Bob Esponja ia levar. Eu também. O Drax é mais pesado. Na descida ele foi bem. Muito mais rápido. Na descida ele foi bem. Muito bom. Thor versus Plankton. Vamos lá. O Plankton parece ser rápido. Gente, se você viu naquele vídeo do Hot Wheels lá no videogame, ele foi muito bem. Foi muito bem. Verdade. Vamos ver aí, hein. Plankton versus Thor. Gente, quando ele anda, o Marcelinho vai mexendo, né? É, o Martelinho vai mexendo. E isso desgasta ele, que piora. Demora mais um pouquinho. Vamos ver. Three, two, one, go. O Plankton. Já era de superar. Muito bem. Muito bem. Plankton. Ó, deu dois do Guardiões da Galáxia e dois do Bob Esponja. Da Turma do Bob Esponja. Da Turma do Bob Esponja. Certo. Vamos lá. Com a quinta corrida. Angry Bird Verde. Angry Bird Verde. Angry Bird Verde. E o Grutinho. Vamos lá. Colocou aí na pista. Grutinho preparado. Angry Bird Verde. Three, two, one, go. Grutinho. Muito bom. Até agora só deu linha um, hein. Só linha um até agora, hein, meu. Patrick e o Quill. Quill. Patrick e Quill. Preparar. Patrick na linha um. Quill na linha. Seis. Seis. Três. Dois. Um. Vai. Valendo. Ih, deu Patrick. O Patrick levou. Gente. Muito bom. Muito bom. Uma coisa aqui para eu falar para vocês. Isso daqui, olha isso, gente. Só para vocês terem uma ideia. Olha o que aconteceu. Não era de se esperar. O quê? Olha o que aconteceu, gente. Vamos lá. Quem que são os classificados aí da primeira rodada? Todo mundo. Ó, um de cada equipe, você ficou. Ó, foi bem. Tá bom, ó. Ficou legal, ó. Classificados, então. Lula Molusco contra Rocket. Drax contra Plankton. Patrick contra Grutinho. Vamos ver quem vai ser... Quem serão os finalistas. E para quem que vai aqui agora? Rocket contra Lula Molusco na linha um. Já vai deixando seu like, hein? Vamos lá. Três, dois, um e... Oi. E deu Rocket. Classificado o primeiro guardião. Classificado. Agora vamos para a segunda semifinal. Vem Drax. Vem Plankton. Plankton na linha um. Drax na linha seis. Preparou. Apontou. E... Deu Drax. Linha seis. Drax levou. Eu falei, né? É o segundo guardião. Segundo guardião classificado. Próxima rodada. Deixa eu só encaixar tudo. Patrick contra quem aí? Contra Grutinho. Grutinho. Patrick contra Grutinho. Vamos ver agora. Patrick, Grutinho. Três, dois, um e... Valendo. Deu Grutinho. E os guardiões vão para a final. É verdade. Todos os guardiões aí foram para a final. E agora? Quem você acha que leva? Não sei. Eu acho que... Eu acho que vai dar... O da minha mão. Grutinho. Eu acho que vai dar esse. Drax. Vamos ver. Drax é mais pesado. É a versão da... Vamos ver. Vamos ver. Preparou aí, hein? Quem que ficou aí? Linha um para... Ih, pera aí que eu não estou vendo. Aí. Linha um, Drax. Linha cinco. É o Rocket. E linha seis é o Grutinho. Vamos lá. Preparou. Primeira final. Melhor de três, hein? Foi. Foi. E deu linha cinco. Rocket. Erramos. 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 Beleza. É melhor de três. É melhor de três. Vamos lá. Na linha... Ó, arruma o Drax ali que ele está meio preso. É, eu tenho que arrumar isso aqui porque... Ó, quer pôr o Drax do outro lado lá? Senão ele vai prender a mão. Aí, boa. Vamos lá. Drax linha seis. Rocket linha um. Grutinho linha dois. Preparou e... Foi. Linha um. Não acredito. Deu Rocket. Gente, deu um cu. O que a gente não arriscou, né, filho? Sim. Muito bom, muito bom. Aqui o grande campeão, Rocket. Muito legal, muito legal. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outros vídeos desse, comente aqui embaixo. E não esquece. Comenta o nome desses dois aqui pra gente saber. Pra ir no próximo vídeo, quem sabe a gente coloca eles. E fala quem falou o nome desses. Então, comenta aí que vai ser muito legal. Agora sim. Então, gente. Esse é o vídeo pra vocês tenham gostado bastante. Se inscreve no canal aqui embaixo. Acha o like pra ver todas as notificações. E compartilha o vídeo com todos os amigos. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.